E nessa semana em que a discussão sobre a mobilidade urbana está em destaque, o Repórter Brasil apresenta reportagens especiais sobre o uso da bicicleta nas nossas cidades. Os benefícios, os obstáculos, os desafios é o que você vai ver a partir de agora na série Pedalar é Preciso. Oras no engarrafamento, ônibus, metrôs e trens lotados. Essas são reclamações diárias de quem vive nas capitais do país e depende do transporte público ou de carros. O problema com a mobilidade urbana no Brasil está longe de ter um fim, mas a sociedade e o poder público já entenderam que para melhorar é necessário buscar alternativas. E uma delas é o uso da bicicleta como meio de transporte. Anderson mora em Niterói, na região metropolitana e trabalha no centro do Rio de Janeiro. Ele optou pela bicicleta para ir trabalhar. Eu consigo chegar bem mais rápido no trabalho de bicicleta, além de fazer um exercício. Países avançados em mobilidade urbana dão exemplos para os que ainda estão pedalando no assunto. Em Amsterdã, na Holanda, 40% das pessoas usam a bike para locomoção. Compenhagem, na Dinamarca, não fica muito atrás, com 32%. No Brasil, o número é muito baixo, cerca de 2%. A principal razão, segundo pesquisas, é a falta de infraestrutura. As ruas foram feitas basicamente só para os carros. Esse pedaço aqui é complicado, porque a ponta de ônibus, ciclovil, não tem como, né? Uma bicicleta custa bem menos que um carro e ocupa um espaço 20 vezes menor. Não precisa de combustível e, por isso, não emite gás na atmosfera. Além de melhorar o trânsito na cidade e preservar o meio ambiente, a bike também faz bem para a saúde. Reduz o risco de problemas cardíacos, obesidade e pressão alta. Com esse visual, a atividade faz bem para o corpo e para a mente. Nos últimos anos, o país parece ter acordado para a importância da bike. O Diário Oficial do Município do Rio informou hoje que a cidade chegou aos 380 quilômetros de ciclovias e ultrapassou Bogotá, na Colômbia, como a maior malha municipal da América Latina. A meta é chegar aos 450 quilômetros até 2015. No Distrito Federal, o governo diz que já são 550 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas. O objetivo é alcançar 600 quilômetros até o fim do ano. A cidade de São Paulo tem uma meta audaciosa, implantar um trecho de ciclovia por semana para passar dos atuais 70 quilômetros para 400 em apenas um ano. Isso significa menos carros na cidade, menos poluição, significa um outro jeito de ver a cidade. Para incentivar o uso da bike, várias cidades do país implantaram um sistema de aluguel de bicicletas. Em algumas delas, como Sorocaba, interior de São Paulo, o empréstimo é gratuito. No Rio de Janeiro, as bicicletas foram colocadas em pontos turísticos, mas a crescente demanda fez com que fossem instaladas também próximas às estações de metrô. Facilitar a integração entre a bicicleta e os transportes públicos é um desafio. Em São Paulo, já se estuda colocar suporte para bicicletas dentro do ônibus. No Rio de Janeiro, um abaixo-assinado online quer a liberação de bikes no metrô depois de 8 horas da noite. As barcas que ligam a capital, a Niterói, já são obrigadas a permitir o embarque de bicicletas. A qualquer horário do dia, com a barca, sem pagar nenhuma crescima adicional, também há vários bicicletários na barca, para quem tem que deixar e pegar a barca simplesmente. Então nós avançamos muito nessa integração e ainda vamos avançar mais ainda. Mesmo que pareça difícil acreditar, o trajeto até o trabalho, a escola, não precisa ser sinônimo de estresse e angústia. Estudos recentes da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, apontam que aqueles que adotam a bicicleta como meio de transporte são mais felizes. Pedalar significa você fazer novas amizades, conhecer novos lugares e apreciar e contemplar toda essa beleza que tem, por exemplo, na nossa cidade, que é o Rio de Janeiro.